Jaya, Jaya, Shiva, Shambu Namaste! Bem-vindo a mais uma sessão das nossas ayurvedices devidamente paramentado de Capitão Ayurveda pela união de todos os sabores nós somos as cultinhas ayurvédicas vegetarianas para curtir então hoje estamos fazendo a nossa estreia mais oficial do programa a gente vai ter kibe de forno com tofu uma purezinha apaziguante os vatinhas vão adorar o purezinho aqui, já está todo prontinho a gente vai ter biscoitinho da vovó também olha como é que está aqui o purezinho não dá para ver, mas tudo bem paciente, quando você estiver comendo você vai ver está bem gostoso e agora a gente vai fazer ah, tem uma pastinha namasteia, super excelente agora a gente vai fazer uns legumes salteados isso daqui é maçala vata botar um óleo para dar uma aquecida o azeite hoje e vamos botar aqui um pouco de maçala vata para soltar os princípios terapêuticos sempre que possível é bom a gente fazer a maçala dessa forma botando ela no óleo aquecido sem chegar a fritar só apenas até soltar o saborzinho aí a gente vai fazer essa cenoura nessa maçala vata você apenas dá uma salteada nela botar um pouco de gersal no final e a beterraba a gente vai fazer com maçala cafa que é uma já mais picante porque hoje acordou meio nublado assim e a beterraba é uma coisa muito doce então a gente vai botar maçala cafa para ficar mais picantezinho a ideia é comer esses legumes mais no final da refeição então se você quiser almoçar com a gente hoje a nossa área de entrega é basicamente a zona sul do centro zona sul e centro do Rio de Janeiro mais uma zona sul próxima aqui de laranjeiras principalmente Botafogo é... oi Tito tô gravando chega aí se quiser dar aviso chega aí e aí que a gente botou esses legumes no caso a cenoura uma cenoura orgânica que a gente comprou lá na Feira da Glória dá o aviso aí pro pessoal com a nossa área de entrega pra quem quiser fazer seu pedido é só enviar um e-mail pra cultinhas vegetarianas arroba gmail.com ou então vai no Facebook e entra na página do Ayuvida Namastê e lá a gente tem todos os eventos de cada cultinha de cada dia tá? é bom fazer isso daqui pessoal com o fogo baixo tá? porque senão corre risco de queimar ou a gente não quer fritar olha aqui a gente só tá querendo ativar as propriedades terapêuticas então a gente tá começando esse projeto das cultinhas oficialmente agora a gente fez uma versão teste em julho e a ideia é cada vez mais as pessoas terem na possibilidade de ter uma alimentação vegetariana inteligente isso pra gente significa ayurvédica pra você ter uma alimentação muito gostosa no teu dia a dia e você poder ter todos os benefícios que uma alimentação saudável e vegetariana pode te oferecer independente se você A, B, C ou F você ter uma alimentação que tá apropriada pra aquele dia apropriada pra aquela estação e apropriada pra cidade que a gente tá então esse projeto das cultinhas é um projeto que vai com certeza revolucionar a tua vida não só pelo sabor mas também pela saúde a gente tá fazendo aqui essa cenoura dando uma cozida porque pro ayurveda qualquer alimento cru numa época que o nosso agne nossa capacidade metabólica não tá muito forte fica difícil de digerir então a gente vai fazer isso com a maçala vata pra cenoura pra ter um gosto específico e a maçala cafa pra 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 beterraba no ayurveda a gente usa muitos temperos diferentes além do sal do alho e da cebola então a gente consegue fazer com que cada refeição fique com um gosto muito particular e como a gente tem esse método de preparo que a gente ativa os temperos antes de eles começarem a fritar a gente tem todos os benefícios que a gente precisa extrair do óleo sem os malefícios do excesso do óleo fritando aqui a cenoura vai soltando a água e isso vai garantindo um processo de cozimento brando a panela é de inox é sempre bom cozinhar com inox e você cozinhando no fogo baixo permite que esse processo seja muito doce um processo muito suave pro alimento tá então quem quiser mais informação sobre os nossos cursos de culinária aqui no Aior Vida a gente tem uma vez por mês manda um e-mail pra ayurvidanamaste arroba gmail.com o ayur é com y a y u r o vida é vida v i d a namaste n a m a s t e arroba gmail.com a próxima edição que vai ser basicamente desse cardápio que a gente está fazendo hoje que é aqui de forno de tofu tá aqui dentro já assando biscoitinho da vovó olha só que delícia é purezinho de maçã e pastinha namastê quem souber o que de que é pastinha namastê quem acertar ganha o ganho tá bom então é isso a gente está aqui são pouco depois das 11 da manhã tudo ou das 10 pouco depois das 10 daqui a pouquinho essa cotinha está pronta aí no seu trabalho manda e-mail para o Chiquito que ele é um espetáculo já já resolve toda a vida tá bom então estamos terminando a cenoura daqui a pouco vamos para o beterrado bom apetite boa refeição vai ralar o coco pra fazer a cocada vai ralar o coco pra fazer a cocada